É exatamente aqui, na pista de atletismo que diferentes histórias se unem, além de tornar nítido que não existem barreiras para os que sabem de suas capacidades, mesmo convivendo com limitações. Estamos na pista de atletismo do Estação Conhecimento, que é mantida pela Fundação Vale. Aqui não falamos apenas de esporte, mas de inclusão social, melhor qualidade de vida a crianças e adolescentes com necessidades especiais. Local onde o marabaense Werber Lima prova de todas as formas que pode ir além. O rapaz que tem paralisia cerebral treina com outras crianças atendidas pelo projeto. São crianças consideradas normais, que aprendem, além de respeitar os portadores de deficiência, a entender desde jovens que o esforço faz sim a diferença. Aqui, todos são treinados por Cristiano. Aqui os atendidos, a gente trabalha na parte da inclusão, mas a gente acaba não adaptando a aula para essa pessoa que está sendo incluída. Na maioria das vezes, no final do mês, a gente coloca uma aula, que é onde os alunos são inseridos nessa aula da pessoa que tem portadores de deficiência. E o trabalho aqui acontece de forma bem agradável, bem lúdico. Aqui não tem essa diferença, porque ele tem uma deficiência e a aula tem que ser adaptada. A aula é igual para todos. Ou seja, é realmente um trabalho de inclusão. Realmente acontece um trabalho de inclusão aqui. A sociedade em si acha que para eles teria que ser uma aula adaptada, mas na verdade os atendidos acabam aprendendo com eles. Todo esse trabalho também é acompanhado por profissionais como Thais Carvalho, terapeuta ocupacional. Com deficiência dentro da estação conhecimento, ela ocorre de forma gradativa, onde nós recebemos essa família, pois o nosso atendimento é da família. Então acolhemos, realizamos todo um trabalho de avaliação e após isso ela é inserida de forma gradativa nas atividades. Ela passa por uma experimentação das atividades onde ela se identifica, além do acompanhamento multidisciplinar com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. O Eber não é o único aluno com deficiência atendido por aqui. Nós temos aqui 500 famílias e dessas 500 famílias nós temos 25 pessoas com deficiência, na maioria delas crianças e adolescentes. E esse trabalho é feito através de um instrumento muito importante que é o esporte. Ele é o instrumento principal para poder fazer a inclusão social dessas pessoas com deficiência. Além da gente poder oferecer outras atividades na área cultural, na área da educação, a segurança alimentar e também saúde. E diante de todo o suporte que o Eber e a família vêm recebendo aqui desde 2014, o jovem hoje coleciona medalhas e troféus. É corredor de rua e, como ele mesmo diz, ama participar de momentos como este. Eu vou correr, eu vou correr, ele está, ele está. Você sente feliz, então? Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Felicidade que a mãe também expressa em um simples sorriso e ao falar com nossa equipe de reportagem. Ele ama isso aqui, todo dia ele está aqui e é aquela amizade, aquele carinho muito grande com os professores. E o desenvolvimento é grande demais, é excelente, sem dúvida. Desenvolvimento que ele também apresenta a você através de nossas lentes. Desenvolvimento que ele também apresenta a você através do nosso canal. Desenvolvimento que ele também apresenta a você através do nosso canal. Obrigado.